Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Paz, meus queridos, estamos no ar pelo canal 10 de televisão de Fernandópolis Nós estamos também pelo Youtube, às vezes você pode nos seguir também pelo Facebook E pelo endereço eletrônico do canal 10 www.canal10.com.br E a Igreja Presbiteriana de Fernandópolis, que é a Igreja Maranata Ela tem o privilégio de estar aqui, nesse momento, falando das coisas de Deus De uma forma diferenciada E de uma forma para que nós possamos ser edificados na verdade Hoje, vamos ler na primeira carta de Paulo a Timóteo Que será no capítulo 6, começando com o versículo 7 até o versículo 19 É um texto comprido, mas eu gostaria que você não se desanimasse Nós vamos ler assim, tranquilo, bem light Mas não se desanime Leia comigo, está aí no seu monitor 1 Timóteo 6, versículo 7 a 16 Aliás, a 19 mesmo, vamos ler Porque nada temos trazido para o mundo Nem coisa alguma podemos levar dele Tendo sustento E com o que nos vestir Estejamos contentes Ora, os que querem ficar ricos Caem em tentação E cilada E em muitas concupiscências Insensatas e perniciosas As quais afogam os homens na ruína e perdição Porque o amor do dinheiro É raiz de todos os males E alguns nessa cobiça Se desviaram da fé E a si mesmo se atormentaram com muitas dores Tu, porém, ó homem de Deus Foge dessas coisas Antes, segue a justiça A piedade A fé O amor A constância A mansidão Combate o bom combate da fé Toma posse da vida eterna Para a qual também fosse chamado E de que fizeste a boa confissão Perante muitas testemunhas Exorto-te perante Deus Que preserva a vida de todas as coisas E perante Cristo Jesus Que diante de Pôncio Pilatos Fez a boa confissão Que guardes o mandato Imaculado Irrepreensível Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo A qual Em suas épocas determinadas Há de ser revelada pelo bendito E único soberano O Rei dos Reis E Senhor dos Senhores O único Que possui imortalidade Que habita em luz inacessível A quem homem algum jamais viu Nem é capaz de ver A ele Honra e poder Eterno Amém Exorta os ricos Do presente século Que não sejam orgulhosos Nem depositem a sua esperança Na instabilidade da riqueza Mas em Deus Que tudo nos proporciona Ricamente para nosso aprazimento Que pratiquem o bem Sejam ricos de boas obras Generosos em dar e prontos a repartir Que acumulem para si mesmos Tesouros Sólido fundamento Para o futuro Afim de se apoderarem Da verdadeira vida E amém Esse texto é interessante Todos os textos são muito interessantes E alguns a gente não consegue compreender E às vezes aos poucos Vamos compreendendo mais Mas veja bem Primeiramente nós vimos Que ele falou A partir do versículo 7 Falando que nada trouxemos Para esse mundo Nada vamos levar Estejamos contentes com o que temos E tal, tal A partir do versículo 11 Ele diz Ó meu filho Timóteo Cuida da sua vida espiritual Porque será a sua vida eterna E tal Cuide disso Gasta tempo com isso Timóteo Tal, tal, tal Quando chega o versículo 17 Ele volta a tratar de dinheiro Então trata de dinheiro Depois trata da vida espiritual Depois trata de dinheiro de novo Só que No final ele vai tratar dos ricos Deste mundo Então eu quero fazer uma Alguns comentários Que eu acho tão interessantes Como Parece que essa coisa aqui Meu querido Foi escrito ontem Domingo Hoje é uma segunda-feira Foi escrito ontem No jornal No diário oficial Federal Ou então No Estadão Sabe Foi escrito ontem Olha aqui Vamos lá Versículo 7 Porque nada temos trazido para o mundo Nem coisa alguma podemos levar dele Está falando de coisas Do dinheiro Está falando desse tipo de coisa Há pouco tempo Morreu aí um camarada Famosíssimo Ele era muito rico Morreu rico Ele Era um dos maiores Produtores de celular Os celulares dele são caríssimos O computador Dele é Fantástico Ele morreu Riquíssimo Mas longe da família Só Só Novo Morreu E não levou nada Ficou aí para os outros Nós não trazemos nada E não levamos nada Algumas coisas nós podemos levar Mas Dinheiro não Riqueza financeira Não Mas no versículo 8 Tendo sustento E com o que nos vestir Estejamos contentes Essa questão já é mais pesada Porque Contentamento Hoje Pleno século 21 2018 Quem está contente com o que? Quem está contente com o que? Fale para mim Tem alguém contente? Com o casamento? Com o carro? Com o emprego? Com a empresa? Com o Brasil? Com o mundo? Tem alguém contente com Deus? Tem Tem Claro Tem Tem alguns O descontentamento É generalizado Crianças descontentes Tem 20 30 50 100 200 Brinquedos O seu quarto é cheio de brinquedos E ele está descontente Está descontente Então o contentamento Não é porque tem Muito dinheiro Se fosse assim Nossos políticos No Brasil Poderiam ter parado De roubar Faz muito tempo A corrupção Poderia ter diminuído Faz tempo Poderia ter diminuído Então o ano passado Não precisaria estar Continuando Não Não há contentamento Nem com muito Nem com pouco E Paulo diz O homem de Deus Vai ser contente Com pouco Ele sabe que papai Cuida dele Ele confia no papai É isso Agora outra coisa Muito interessante O versículo 9 Vamos lá Ora Os que querem ficar ricos Prestem atenção Que eu estou lendo O versículo 9 Os que Ora Os que querem ficar ricos Caem Do verbo cair Eles caem Em tentação E cilada E Em muitas Concupiscências Insensatas E perniciosas As quais afogam Os homens Na ruína E Perdição Versículo 9 Não foi escrito ontem? Não foi não? Ah não Foi escrito no ano passado É verdade Acho que foi escrito no ano passado Pelo amor de Deus Por que será que as pessoas Não acreditam nesse livrinho? Porque nós não estamos contentes Com nada Nem com o que Deus faz Porque aqui foi Deus que fez É por isso Nós não acreditamos Que esse livro Seja de Deus Ele está dizendo Quem quer ficar rico Eu tenho certeza Absoluta É convicção Plena Pelo escopo Geral bíblico Que Deus não é contra A riqueza Deus não é contra Ficar rico Aliás Deus é contra A pobreza Deus é contra A miséria Deus é contra O que Os dominadores fazem Com respeito A pobreza Tá Porque o Senhor Deus Nos faz Prosperar Ele quer a nossa Multiplicação Isso é repetido Constantemente Na palavra de Deus Porque essa pobreza Essa miséria Que existe Ela é criada Por homens Que dominam Ela Ela não foi criada Por Deus Ah, quem é pobre Tá mais perto de Deus Quem é pobre Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não é verdade Andar de chinelo Havaiano Quer dizer, hoje De chinelo Feito de De garrafa pet Tá Que eu vi isso Na internet Gente usando Garrafa pet Como se fosse chinelo Porque não tem dinheiro Pra comprar uma Havaiana Havaiana hoje é muito cara É caríssima É o preço de ouro Eu sou do tempo Que a Havaiana era Chinelo Barato Então Quem anda de chinelo Não pode ser dito Que seja um pé rapado Que seja um pobre Você não sabe Nós não sabemos Ele pode andar de chinelo Justamente pra disfarçar A questão não é Essa A questão é bem maior Do que essa Agora o versículo 9 Eu preciso meditar nele Um pouquinho mais Quem tá querendo ficar rico Não olha o como Seja pelo tráfico de drogas Se diz Esses traficantes do Rio de Janeiro Tem que matar mesmo o traficante Você sabe que Alguém Muito grande É que é o provedor Dessa Dessas mulas Mula Não sei lá Tem os nomes Os que vendem Pacotinhos Os que pegam a arma E tal Que fica morrendo Matando Tem alguém muito grande Que não aparece Atrás desse negócio aí Então promove Muita desgraça Porque ele quer ficar rico A qualquer preço Ao preço da morte De 100, 200, mil, milhão Não importa Ele quer ficar rico E ele vai ficar rico Porque ele vai fazer Qualquer coisa Pra ficar rico O outro é o corrupto Da política Ele vai ficar rico Tem gente aí Que é dono De quase que um estado Inteiro Acredite se quiser Tem gente aí Que é dono De quase que De uma cidade inteira Acredite se quiser E agora ele é responsável Porque não tem casa Para os outros morarem Agora ele é responsável Porque Milhares estão Desempregados Mas na mão dele Tem uma riqueza E por isso que ele diz aqui Eles Os que querem ficar ricos Eles vão cair Em tentação Em cilada Em muitas Concupiscências Insensatas E perniciosas Que afogam Os homens Na ruína e perdição O povo brasileiro Afogado Rapaz Querido Meu amigo Preste atenção No imposto de renda Preste atenção Quando você vai viajar O preço dos pedágios Preste atenção Nas multas Porém As estradas Continuam Quebrando os caminhões Que fazem a riqueza Do país Matando gente Que está querendo Visitar um parente Que está longe Está entendendo? Então Muitas ciladas Muitas Muitas coisas Perniciosas Insensatas E tal Perniciosas Que afogam Os homens Na dor Nós falamos só um pouco Depois eu quero continuar Um pouco mais Nesse assunto Porque Veja bem Dinheiro É o assunto Mais importante Da terra Não é sexo Não é É dinheiro Olha eu te digo Não é política É o dinheiro Que está dominando E fazendo com que A política aconteça Daquele jeito Alguém manda Sem ter cargo E alguém manda Porque tem o dinheiro E porque tem cargo Esse ainda é pior É terrível No mundo Passamos Aflições Mas Jesus É o nosso conforto Eu quero orar E depois Da continuidade Bom Obrigado meu Deus Quero agradecer Porque o Senhor Tem me livrado Cada um vai Fazer essa oração Com a sua consciência Diante de ti O Senhor tem me livrado De ser um dos maiores Corruptos Dessa terra Dessa pátria Pátria amada Brasil Fala que é idolatrada Mas Nem amada É Mas eu amo O país Eu quero te agradecer Porque o Senhor Tem me dado A oportunidade E eu não precisar Ser um Corrupto Ladrão Salteador Eu te glorifico Porque o Senhor Teve compaixão De mim Eu oro E abençoo as vidas Daqueles que estão Assistindo A mim Nesse momento Que essa vida Seja preciosa Na presença Do Senhor Em Jesus Amém Assim que Deus Nos abençoe Na questão financeira Também Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus Da montanha É o mesmo Do vale Não deixa No seu coração Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha No vão